Me pareço tanto com você Olhando dá pra ver seu rosto lembra o meu Vejo o primeiro aniversário O primeiro passo sempre pronto pra me defender Sempre que brigou comigo pra eu não correr perigo Era pronto pra me salvar Com você eu aprendi todas as lições Eu enfrentei os meus dragões E só depois me deixou voar Mas eu só quero lembrar Que de dez vidas onze eu te daria Que foi vendo você Que eu aprendi a lutar Mas eu só quero lembrar Antes que meu tempo acabe pra você não se esquecer Que se Deus me desse uma chance de viver outra vez Eu só queria se tivesse você Pai, eu sei o tempo é implacável Afasta nossos corpos, mas aproxima o coração O seu nome é sempre lembrado Converso e falo de você sempre na oração Um pai foi muito chato crescer Passei a não ter você contando histórias pra eu dormir Mesmo o mundo querendo me derrubar Ao meu lado você sempre está Pra me levantar quando eu cair Mas eu só quero lembrar Que de dez vidas onze eu te daria Que foi vendo você Que eu aprendi a lutar Mas eu só quero lembrar Antes que meu tempo acabe pra você não se esquecer Que se Deus me desse uma chance de viver outra vez Mas eu só quero lembrar Antes que meu tempo acabe pra você não se esquecer Que se Deus me desse uma chance de viver outra vez Eu só queria se tivesse você Eu só queria se tivesse você Eu só queria se tivesse você Mãe, hoje eu descobri que eu cresci É que de repente eu me vi Tão sozinho na estrada Mãe, hoje eu precisei de você Eu não sabia o que fazer Me vi de mãos atadas Mãe, o que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz que a gente procura Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei Aqui no meu cantinho eu chorei E chorando fiz uma jura Juro que a partir de hoje Eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto do teu sentimento Vou ficar mais perto, mãe, do teu amor Juro não deixar jamais a minha ambição Falar tão mais alto que meu coração Se minha riqueza, mãe, é o teu amor Mãe, me dá teu colo, mãe Mulher que adoro, mãe Se existo devo a ti e meu respirar Mãe, me dá teu colo, mãe Mãe, me dá teu colo, mãe Mãe, me dá teu colo, mãe Mãe, me dá teu colo Mãe, me dá teu colo